Meu irmão me convidou, numa festa de bandido Eu vou logo te avisando, que é a melhor festa do Rio Que adereço eu te dou, eu vou falar pra você Ilha do Governador, lá na estrada do dendê Mas dá pra subir o morro, tu tem que ser verdadeiro Tu tem que gritar tá calmo, fazendo três de terceiro Porque se vier mandado, dentro de um caminho Você vai descer furado, dentro de um radicão Porque o nosso bonde agora, tá fortemente tranquilo São muitos dentes de cem, vários de setenta e cinco Se você botar a cara, você vai se arrepender Que é só soldado treinado na tropa do LGT Se você botar a cara, você vai se arrepender Que é só soldado treinado na tropa do LGT Que é só soldado treinado na tropa do LGT O M18 tá na reta, um carregador de cem O AK da cem, pode vir que hoje tem O que quer ver os dois no casa, deixa ele ir desesperado O AR tá no controle, só dando tiro a pro cem Quer tentar, quer tentar, quer tentar, quer tentar Quer tentar confronto, vem, mas não fica de bobe É a tropa do Mano Estilo E aí, dois pés do Dendê, é só coro com coça, moleque doce É só coro com coça, moleque doce Meu irmão não me convidou Uma festa de bandido, eu vou logo te avisando Que a melhor festa do Rio, que adereço eu te dou Eu vou falar pra você Ilha do Governador, lá na estrada do Dendê Mas tá pra subir o morro, tu tem que ser verdadeiro Tu tem que gritar, tá calmo, fazendo play de terceiro Porque se vier mandado, dentro de um caminho Você vai descer furado, dentro de um radecão Porque o nosso band agora, na porte nem te tranquilo São muitos dentes de cem, vários de setenta e cinco Se você botar cá, você vai se arrepender Que é só soldado treinado na tropa do LGT Que é só soldado treinado na tropa do LGT Se você botar cá, você vai se arrepender Que é só soldado treinado na tropa do LGT Que é só soldado treinado na tropa do LGT O M18, o M18 já na reta O carregador de cem O AKB é grande, pode vir que hoje O GQB nos tem no casa, deixa ele desesperado O AR tá no controle, só dando um tiro a pro c... Quer tentar, quer tentar, quer tentar, quer tentar, quer tentar confronto velho Mas não fica de bobeira É só para o Mano Estilo São soldado um saltinho da colheira As fiti-buto, tem um se puto 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 É só para o Mano Estilo São soldado um saltinho da colheira As fiti-buto, tem um se puto 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 Abaixão